E aí galera, estamos aí em mais um vídeo na web e agora nós vamos fazer a correção da prova de matemática do último concurso do Banco do Brasil. Então eu vou postar vídeos bem curtinhos para você assistir toda a correção, ficar tranquilo e poder evoluir com calma no seu estudo. Nós vamos começar pela primeira questão da prova tipo 3, que é essa que eu estou corrigindo, da Cedro Granjil, Banco do Brasil 2015-01. E eis no quadro, então, nossa primeira questão, que diz o seguinte, observe a adição. Coloca para a gente essa adição aqui, dando que u mais u mais ue é igual, mais eu u é igual a ue. E aí ele fala, olha cara, sendo e e u dois algarismos não nulos e distintos, a soma de e mais ue é igual a, bom, então esse é o nosso desafio. Então a gente tem que descobrir, obviamente, o valor de e, obviamente, descobrir o valor de u, para que a gente possa, para que a gente possa resolver, fazer a soma de e com u. Uma coisa que você poderia fazer, e algumas pessoas fizeram e recorreram a esse recurso, no desespero, na hora da prova a gente fica desesperado, e aí o povo começou a chutar números para o u e para o e. E alguns chutaram que nem louco, o número botou, por exemplo, alguns pegaram e fizeram, ah, e se u for igual a 1, o que vai acontecer? Aí fizeram, ah, 1 mais 1, mais 1, né? Aí, ah, vai dar igual a 3, então 3 é o e, então tem que ter um 3 aqui em cima, mas aí não dá, porque não vai ter uma dezena para subir aqui, né? Percebe que nesse raciocínio aqui, você está somando uma unidade com uma unidade com uma unidade, nunca vai dar, né? 1 mais 1 mais 1, nunca vai dar uma dezena, que é o que você precisaria para que você pudesse, no outro lado aqui, colocar um número. Aí, bom, você sabe que 2 mais 2 mais 2 também não vai dar, 3 mais 3 não vai dar, alguns começaram, ah, beleza, e se for 4, mais 4, mais 4, ah, aí não dá 3, aí dá 12, bom, beleza, pelo menos foi uma, foi um número para cá, para formar uma dezena aqui, né? Mas não daria certo também, porque lembra, esse 2 é o e, e aqui em cima tem um e também. Então, o mesmo número que está aqui, ó, aqui tem que ser o que vai estar aqui embaixo. O que eu te aconselharia a fazer se você fosse fazer por um método de tentativa e erro? Galera, isso aqui eu sempre te aconselharia, né? Se você for fazer por um método de tentativa e erro, o que eu te aconselho é, bom, não é o ideal, né? Mas, se você for fazer, pelo menos, ah, fez com 4, que é o mínimo, não deu, o próximo número que você deveria tentar deveria ser o 9. Por quê? Só porque vai nos dois extremos, né? Um para cada lado. Beleza, mas, nós não vamos falar sobre isso, né? Nós vamos tentar resolver essa questão sem ficar no axômetro, né? Porque se ela ficar no axômetro, tentativa e erro, a gente não precisa estudar como a gente estuda bastante matemática, né? O que você poderia pensar aqui? Que seria um raciocínio, que é o que a banca quer de você. Que você raciocine na questão. O raciocínio que a banca esperava que você tivesse era o seguinte raciocínio. A banca esperava que você pensasse o seguinte. Pô, é... Esses caras aqui, ó. Esses caras aqui, ó. O U, aqui, que é na parte da operação, aqui, que é na parte da operação, aqui, o U é unidade. Como assim é unidade? Você sabe que esse U aqui não vai ser 10. Como assim? Assim, cara, ó. É... 9 mais 54 mais 103 mais 2.486. Onde que está as unidades? Aqui, ó. Isso aqui é unidade, ó. O unidade. Onde estão as dezenas? As dezenas estão aqui, ó. Essas são as... Essa é a casa das dezenas. Isso aqui a gente sabe. A gente pode não estar lembrado, mas a professorinha do colégio não se ensinou isso, entendeu? Onde estão as centenas? As centenas estão aqui, ó. Onde está a casa dos milhares? A casa dos milhares estão aqui, ó. Eu estou te dizendo que o U... Olha aqui, ó. Onde é que está o U? O U está aqui, ó. Aqui é que está o U. Então, o U é uma unidade. É isso que eu estou te dizendo. Você sabe? Só de olhar. Basta você olhar isso aqui, que você já... Na hora, você entende que o U é uma unidade. E você entende que o E, aqui na parte da operação, o E é dezena. Como assim? Poxa. É... Olha aqui, ó. Aqui que está o E, ó. O E está aqui, ó. Não é? Olha onde está o E, ó. Não é aqui que está o E? Então, na parte da operação, que é aqui em cima, o E é dezena e o U é unidade. Percebe? Bom, se o U é unidade, você entende, não vai ter nenhum problema de você entender. Se você já compreendeu que o U é unidade, não tem nenhum problema para você entender que... Estou te dizendo que U mais U mais U é o que você tem aqui, ó. U mais U mais U. Ok? Não tem mistério nenhum. Percebe? Bom, beleza. Então, você já entendeu que aqui, vou seguir esse tracinho aqui, ó. Eu tenho U mais U mais U. Então, nós não combinamos que esse E que está aqui do ladinho, ó. Esse E é a dezena? Então, mais 10E. Por que 10E? Porque é a casa da dezena, cara. Ó, está aqui, ó, o E, ó. Está na casa da dezena? Então, 10E. Ok? Ok. Tudo bem. Agora, no resultado, eu vou colocar assim, ó. Igual. No resultado, é diferente. se você perceber com um pouquinho de atenção, vou diminuir um pouquinho para reorganizar aqui esse quadro, para a gente poder escrever com calma e tranquilidade. Ó, se você prestar atenção agora, vou até apagar aqui, ó. preste atenção que no resultado, aí, poxa, mas onde que está o resultado? Ó, o resultado está embaixo, ó. Nós não combinamos? Ó o que a gente combinou. Nós combinamos que o U, aqui em cima, na parte da operação, que é aqui em cima, o U é a unidade. Então, U mais U mais U, mais o E é dezena, 10E. Isso aqui é igual, ó, é uma operação, igual ao quê? Aqui embaixo, é o resultado. Ok? No resultado, o que nós temos aqui? Nós temos o contrário. Aqui, o E é a unidade igual a E, mais o U U é dezena, 10U. Pronto. Pronto, pronto, cara. A questão está resolvida. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos somar U mais U, mais U, aqui, ó. Isso aqui dá 3U, mais 10U, 10E, igual a E, mais 10U. O que eu vou fazer? Levar o E para cá e trazer o U para cá, só isso. Vai ficar 10E menos E é igual a 10U menos 3U. isso aqui vai dar igual a 9E igual a 7U. E agora, bom, te lembra que isso aqui a banca te cobra como raciocínio lógico matemático. 10E é igual a 7U. Eu te pergunto, qual é, o que é o que é? Qual é o número que se eu multiplicar por 9, vai dar a mesma coisa que eu pegar 7 e multiplicar por algum número? Que número é esse? cara, não tem o que pensar, entendeu? Não, não, cara. Quanto que é 9 vezes 7? 63. Quanto que é 7 vezes 9? A mesma coisa, cara? Pelo amor de Deus. É claro, cara, 9 vezes 7. Tanto faz a ordem dos fatores, lembra? É igual a 7 vezes 9. Em multiplicação, tanto faz a ordem dos tratores, vai dar o mesmo produto sempre. Tanto faz, cara. 9 vezes 7 ou 7 vezes 9 dá a mesma coisa. Bom, então agora, organizando um pouquinho esse quadro que ficou uma zorra, agora, fica fácil de você perceber que você já achou o valor já achou o valor de E e já achou o valor de U. Você viu que você viu que E é igual a 7. Você viu que U é igual a 9. Ele está te pedindo E mais U. Acabou. 16, né? Sim, 9 mais 7, 16. Resposta B de bola. Xander, não estou convencido que o E é igual a 7 e o U é igual a 9. Substitui aqui nessa brincadeira. Se o U é igual a 9, você põe na brincadeira ali. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Você simplesmente põe na brincadeira ali, substitui os carinhas para fazer a tua prova real porque você é um cara que duvida das coisas e tal. Isso é bom. Vamos lá. É Vamos lá. 9 mais 9 mais 9 27. Lembra que isso aqui é U, isso aqui é U, isso aqui é U, e aqui vai ter um E. Só que aqui também tem um E. Então, o E aqui tem que ser 7 para poder bater. 7, 8, 9. E aqui tem um U. Bateu. U, 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 9, 9, 9, aqui tem um outro U. está aqui, que deu 9 também. Aqui tem um E, que deu 7. Aqui tem um outro E, que também deu 7. Agora, já resolvemos a questão, nós vamos resolver agora a questão no tempo de prova. Chegou na prova, te deparou com a questão. Muito bem. Vamos lá. eu sei que aqui em cima na operação o U está na casa das unidades. Então, U mais U mais U mais o E está na casa das dezenas, mais 10E é igual. Olha o sinal de igual aqui. Agora, o U está na casa das dezenas. 10U mais e o E na casa da unidade E. Bom, só vou isolar os caras agora. Isolando os caras eu fico com 9E é igual, é a mesma coisa que 7U. Bom, 9E, 7U está na cara que o E vale 7, está na cara que o U vale 9. 7 mais 9 é igual a 16. Resposta B de bola. Não estou convencido, vou lá e troco. Pego esse cara aqui, vou aqui e troco. 9 mais 9 mais 9 27 sobra 2. Quanto que é o meu E? É meu E é 7 7, 8, 9. Aqui eu tenho U aqui eu tenho U aqui eu tenho U aqui eu tenho U acabou a questão vamos para a próxima questão. Não esquece de dar o joinha compartilhar esse vídeo aqui e já clicar na próxima questão segue firme, segue forte vamos fazer a próxima questão da última prova do Banco do Brasil a prova de 2015 01 matemática vamos fazer a próxima junto. Bora lá. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma